Coisa boa é ter segurança no trânsito. Oferecimento, Centro de Formação de Condutores GT Autoescola de Marília. A que mais investe em educação. Nós devemos sempre estar andando à direita, numa velocidade moderada, e somente desenvolver uma velocidade maior quando formos ultrapassar. Não fique andando somente ao lado esquerdo, em baixa velocidade, que você atrapalha todo o trânsito. E você também, olha, uma dica aqui, você não pode andar em baixíssima velocidade, que também pode dar causa ao acidente. Então você tem que seguir as regras do trânsito e procurar proporcionar uma viagem tranquila, segura e chegando ao seu destino com toda a segurança possível. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto